E aí galera do canal, beleza? Bom gente, estamos aqui na Motoasa e se liga só, rapaziada, ah peraí, o cara já achei que ia deixando o like né, compartilhando o vídeo. Bom, bora lá, seguinte ó, se liga só rapaziada, deu certo ó, a bengala foi colocada ok, a bengalinha foi colocada aqui, é, ontem eu vim aqui e trouxe uma canela, né, da bis, antiga, né, coloquei a canela da bis antiga e aí foi montado com as peças da pop, tá, a única coisa que não deu certo aqui foi o seguinte, foi uma coisa que vai, é, a ruela do retentor, então provavelmente ela vai começar a sair óleo, mas não tem problema tá, porque como vocês podem ver aqui ó, a pinça não tá colocada, o disco tá o antigo, né, agora a gente vai levar lá no Guga, o Guga vai colocar o discão pra gente e vai colocar a pinça com aerokeep e tudo mais, tá bom? É, então assim, tá tranquilo, é, pode vazar um pouquinho, mas sem BO eu vou atrás dessa, dessa, desse retentorzinho aí, pra depois se por um acaso, né, começar a vazar muito, a gente pegar e colocar, tá bom? E é isso aí, ela foi calçada agora com esses pneus aqui, levorim, tá, são provisórios, né, e é isso aí, ó lá, a popzinha com o disco, tá sem a pinça ainda, sem o cabo de velocímetro, né, mas é só pra mim levar ali no Guga da DMT, então tá ótimo, né, vai colocar aqui a pinça, o discão e vai ficar show de bola, beleza? Bom, basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês, o toque aí tá pronta finalmente, nós tivemos aquele probleminha, né, da base dela ali em cima pra colocar, mas agora já foi sanado, inclusive pra quem for comprar o kit aí do discão pra pop 110, ele vai com a canela, né, e também a gente vai mandar essa ruelinha aí, que é necessária pra você, então é basicamente tirar e colocar, tá? Por isso que eu tô filmando tudo e mostrando todos os problemas aí que a gente pode vir a ter aí na motoca, tá vendo, ó? Ó, ele tá rodando, ó, então assim, isso aqui é provisório, né, preciso achar a ruelinha, tá bom? E é isso aí, fechou? Mas a motoca vai ficar show de bola, é nóis, hein, valeu, falou e é nóis!